Música Quando o dia é dia E toda hora é hora Dia de ter carinho É dia de amar Enquanto as águas ainda moverem Como um rio Águas passadas não serão pedras No meu caminho Tanto faz como tanto fez O que você faz por amor Ou porque você fez seus castelos De areia Enquanto as ondas ainda baterem De amancinho Vou desmanchando devagarinho Laranheiro Eu pego o meu cavaquinho Laranheiro Tocando o meu cavaquinho Eu pego o meu cavaquinho E vou seguindo a canção Tocando o meu cavaquinho Vou em busca de emoção Lembro de um velho chorinho Faço uma improvisação Laralaiá Laraií 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 Laraií